E aí, tudo bem? Chegando com a nossa dica de hoje, como está sendo sua quinta-feira? Olha, é o seguinte, você sabia qual foi a primeira coisa que aconteceu com Eva logo após ela sair da costela de Adão? Foi ganhar um nome. Foi o próprio Adão que olhou para ela e disse, ela será chamada mulher. A primeira atitude de Adão ao conhecer Eva foi nomeá-la. Ou seja, antes de se relacionar intimamente com Eva, Adão lhe deu um nome, uma identidade. Como você chama a menina com a qual você gostaria de namorar? O que você fala dele na rodinha das amigas? Como você fala dela para a sua família? Você sabe elogiar, valorizar, enaltecer, levantar, animar a pessoa com quem você pretende se relacionar? Pegou? Chega no meio de todo mundo e diga, esta aqui é minha Eva. Até amanhã, pessoal.